O Vasco visitou o Curitiba no Couto Pereira e saiu na frente aos 41 minutos. Marques fez bela jogada pela direita e colocou a bola na cabeça do zagueiro Wellington Paulo. 1 a 0 Vasco. O empate do Coxa saiu aos 37 minutos do segundo tempo. Roberto Blum colocou na área e Lima definiu o empate por 1 a 1 com uma linda cabeçada. Acho que a equipe teve bom volume, teve o adversário sob controle. Fizemos um gol, mas nós precisávamos de dois. Então no final, no contexto geral, nós não ficamos satisfeitos. Hoje a vitória era dada como certa, porque a gente segurou até o finalzinho, mas infelizmente ela não aconteceu.